Acontecer no dia 31 deste mês, agosto, mais uma edição do Balcão da Cidadania em Governador Vladares. A iniciativa da Univale, Universidade Vale do Rio Doce, oferece serviços gratuitos, entre eles o casamento comunitário. Lucas Alves e Wellington Cunha conversaram com um dos organizadores da iniciativa e contam detalhes aqui com o meu professor Luciano Souto. Põe o doutor pra falar aí, Lucas. Boa tarde, meu amigo. Para trazer mais informações sobre este dia, sobre este dia que vai trazer diversas ações de promoção de cunho social, nós estamos com o professor Luciano Souto. Professor, seja bem-vindo ao Balanço Geral, uma ótima tarde para o senhor. Explica para a gente ali o que vai ser essa tarde com essas variedades de oferecimento de oportunidades para aqueles que vão poder aproveitar. Muito se destaca o casamento comunitário, mas também terão outras diversas ações. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. O Balcão da Cidadania é uma ação social extremamente importante, organizada pela Univale e que tem como objetivo prestar serviços gratuitos à população carente. Aquelas pessoas que não têm condição, normalmente, de acessar esses serviços. Então, nesse ano, nós estamos aí com muitas novidades. Então, nós teremos a conversão de união estava em casamento. Então, aquelas pessoas que já moram juntas há mais de um ano e querem agora formalizar a sua união, elas poderão comparecer e poderão, então, enfim, casar, realizar esse grande sonho. E, além disso, nós teremos aí como novidade a realização de atendimentos jurídicos gratuitos para as pessoas carentes na área de direito de família. Então, aquelas pessoas que têm algum problema relacionado aí à guarda de filho, pensão alimentícia, que querem uma investigação de paternidade, elas poderão procurar no dia o atendimento lá no Balcão da Cidadania. Alguns atendimentos é necessário fazer o agendamento prévio até o dia 26, não é? Exato. Para o casamento comunitário, principalmente, que é a conversão da união estável em casamento, nós estamos realizando as inscrições, já estão sendo feitas todos os dias, à tarde, de 13 às 17 horas, e serão realizadas até o dia 26, mas a gente pede às pessoas para procurarem com antecedência, para não deixar para a última hora. Então, basta procurar o EAJ no Campus 1 da Univale, no Vila Bretas, e realizar a inscrição das 13 às 17 horas. Outra participação, além do curso de direito também, tem outros cursos que estão participando do Balcão da Cidadania. Quais são? Todos os cursos da Univale estão participando. Então, a gente vai ter atendimento na área também contábil, na área de agronomia, na área de veterinária, terá prestação de serviço de corte de cabelo, aferição de pressão, enfim, muitos serviços prestados aos cidadãos. O foco são aquelas pessoas carentes que não têm condição aí de pagar pelos serviços que lá serão oferecidos. Lembrando que o Balcão da Cidadania vai acontecer no sábado, dia 31, de 9 da manhã ao meio-dia, no Campus 1, no bairro Vila Bretas, da Univale. E para a pessoa se integrar, saber o telefone de contato, pode acessar o site da Univale? Pode acessar o site da Univale e ela pode procurar também presencialmente no EAJ da Univale, no Campus 1. É isso, Nico. Fica aqui esta informação deste Balcão da Cidadania, próprio nome já diz uma oportunidade de ações sociais gratuitas para pessoas com baixa renda. E procurar também, caso precisar de algum serviço que precisa fazer a inscrição, o prazo já está chegando até o dia 26 e a ação é no próximo dia 31. Eu volto com você. Obrigado, Lucas. Está dado o recado do Balcão da Cidadania. Um abraço para o nosso professor, doutor Luciano Souto. Esse é Fé, um dos melhores processualistas e civilistas do Brasil. Aí advogado monstro.